Trouxe aqui um conteúdo muito massa, muito bacana, que é um pouco pra você diferenciar viver e escavar de tanque rede, por que vale a pena produzir em um, por que vale a pena produzir no outro, né? E qual é, então, a diferença principal entre esses dois, entre essas duas estruturas produtivas? Como eu falei, eu vou destrinchar, então eu vou falar de um, vou falar do outro. Viver escavado, né? O viver escavado, o tanque escavado, é uma estrutura que permite, né, o produtor controlar 100% da qualidade da água lá dentro. Então, essa estrutura permite você controlar 100% da qualidade de água lá dentro. Diferente do tanque rede, por que? No tanque rede, a gente apenas acompanha, monitora a qualidade da água. Por que? Porque, normalmente, essa estrutura, ela está implantada em grandes represas, em grandes lagos, em grandes reservatórios, em grandes massas hídricas, né, em grandes massas hídricas, que realmente, é... Não dá pra você fazer muita coisa ali, a não ser acompanhar. Claro, dá pra você não prejudicar a qualidade da água que está lá. Mas, fazer algum manejo pra poder melhorar esse ou esse ponto, muito difícil, tá? Muito difícil pela quantidade de água que está lá disponível. Diferente do viver escavado, que você controla 100% dessa qualidade da água. Pronto, começamos. Produção em vera escavado, normalmente, você trabalha, ela é apresentada, né, em quilogramas por metro quadrado ou toneladas por hectare, tá? Ou seja, a gente trabalha pensando na área disponível, né, seja ela em metros quadrados ou seja ela em hectare, por exemplo. Já, né, já no tanque rede, a gente trabalha com quilogramas por metro cúbico, porque a gente trabalha com o volume disponível, tá? E isso também são definições que a gente tem que entender na hora de desenvolver a atividade. Em viveiros escavados, é possível você fazer o policultivo, que é o quê? Várias espécies numa mesma unidade produtiva. Você pode ter lá duas, três, quatro, sei lá, desde que uma não vai competir com a outra por nada, ali, a não ser oxigênio e ração. Ou eu digo competir assim, uma não vai predar a outra a ponto de acabar com a outra espécie, né? Você pode fazer isso no viveiro escavado, te permite isso daí, até pra agricultura, aquicultura familiar, isso é muito utilizado, como forma de você ter diversificação das espécies serem oferecidas no mercado consumidor. Já no tanque rede, o ideal, ideal, é você ter uma espécie dentro de cada tanque rede. Não significa que você não possa ter várias espécies ali naquela unidade produtiva sua. Você pode ter várias, mas cada uma dentro do seu tanque rede, tá? Até mesmo dentro de uma mesma fileira, você pode ter lá dez espécies de peixe diferentes, cada um no seu tanque específico, tá certo? Vamos lá. No tanque rede, e aí eu vou fazendo paralelo, tanque rede, viveiro, viveiro tanque rede, a gente vai conversando aqui e a conversa vai ser bacana desse jeito aqui. Você vai ver que vai render bastante. No tanque rede, a gente tem uma limitação, vamos dizer assim. Qual é essa limitação? A possibilidade do peixe se alimentar, a possibilidade do peixe obter alimento natural é infinitamente inferior do que lá no viver escavado. Já que ele tá o quê? Ele tá numa gaiola flutuante, ele tá confinado naquele ambiente, né? E ele simplesmente, ele só vai comer aquilo que você fornecer pra ele. Alimento natural na produção de peixes em tanques rede é luxo. É muito, 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 muito luxo, tá? Não é normal, não é comum, é luxo. Alimento natural ali numa produção de peixe em tanque rede. Alguns casos, né? Em alguns casos, algumas espécies, elas podem se aproveitar de algum material que vai ficar encrusta ali nos tanques. Algas, enfim, qualquer outro tipo de micro-organismo que se prega ali na tela dos tanques rede. Tá certo? Então eles podem se alimentar disso daí. Mas esse tipo de alimento, né? De apenas de incrustação, não vai ser suficiente pro peixe ter um desenvolvimento comercial sustentável. É necessário você trabalhar com a ração comercial. A dependência do peixe dentro dessa estrutura produtiva que é o tanque rede, pra ração comercial, ela é 100%. Ela é 100%. O peixe é 100% dependente da ração que você fornecer pra ele ali naquele momento. Tá certo? E nos viveiros escavados existe essa dependência? Olha, a gente trabalha muito com o alimento natural em viveiros escavados, né? Então assim, através, por exemplo, de adubação da água. A adubação, ela vai promover o desenvolvimento desse alimento natural, que é o plâncton, né? Tão importante pro ambiente. Já que ele tá intimamente ligado com, ali, com incrementar o oxigênio dissolvido na água. Além de servir como alimento natural, ele serve pra incorporar oxigênio ali na água. Tá certo? Do seu viver escavado. Então ele serve pra duas coisas. Incorpora oxigênio e serve como alimento natural também. Você promove o desenvolvimento dele no viver escavado pra que seus peixes se alimentem. Mas o grosso mesmo da engorda dele vai ser com a ração comercial. Até porque a ração comercial é um alimento balanceado específico pra ele suprir as necessidades nutricionais ali dele, diárias, né? Necessidades diárias. Na produção de, em viveiros escavados, você precisa ter uma coisa que não existe lá no tanque rede. Você precisa ter uma coisa específica lá, fundamental, obrigatória, né? Eu tava fazendo licenciamento ambiental agora, essas duas semanas aqui. Então, assim, é fundamental, é obrigatório. É uma coisa que o órgão ambiental, ele exige mais do que tudo. E a primeira coisa que eu chego falando nas propriedades, nas consultorias, né? Nessas viagens que eu faço e compartilho aqui com vocês. A primeira coisa que eu vejo em viveiros escavados, eu já pergunto. Cadê? Cadê o tanque de decantação? Cadê? Olha, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas sabem que precisa disso, dessa estrutura. Acha que tá tudo bem, que a água vai passar e vai sair, vai voltar, né? Então, acha que tá tranquilo, se não tiver isso, né? Mas precisa, né? Na produção de viveiros, na produção em viveiros escavados, você precisa ter um tanque específico pra receber todos os efluentes da sua produção. E ali eles ficarem por um determinado tempo pra decantar o que for de matéria orgânica, o que for de sobra de ração, de fezes, enfim, de tudo ali. Antes dessa água voltar pra natureza, tá certo? Pode ter certeza disso. E aí, o que que acontece? No tanque rede, né? No tanque rede já não tem como você montar esse sistema. Porque o tanque tá instalado numa represa enorme. Como é que você vai fazer um tanque de decantação pra baixo da represa? Você nem pode mexer lá, porque aquela área não é sua. É a área de preservação, né? Então, você não pode mexer lá. A diferença é o quê? Que você precisa saber exatamente onde os seus tanques rede devem estar instalados. Então, assim, você precisa saber onde ele vai ser instalado pra não causar problemas ambientais e favorecer o desenvolvimento dos seus peixes, tá certo? A estrutura que é mais encontrada nas propriedades rurais, e por mais uma vez a Peixe BR confirmou isso no seu anuário, é o viveiro escavado. Olha, praticamente toda propriedade rural, ela tem ou ela possui um viveiro, um tanque lá na sua área, mesmo que não esteja sendo utilizado comercialmente. Mas tá lá o tanquinho, tá lá o viveiro, tá lá aquele local onde a pessoa vai pescar um peixinho, vai fazer uma brincadeira, vai fazer um negócio lá, né? Então, já existe. Agora, os tanques rede, né? Então, tô falando que viveiro escavado tá em tudo quanto é lugar, tá se parmar. Agora, o tanque rede, justamente por ser uma estrutura, por ser uma gaiola flutuante, né? Ele foi desenvolvido, foi desenvolvido aí por chilenos, japoneses, esse pessoal todo aí. Ele foi desenvolvido pra quê? Pra produção de peixe no cativeiro, né? Ali naquele local fechado. Pra utilizar grandes massas de água disponíveis pra você fazer a sua produção. E eles começaram até no mar com isso daí. Então, imagina, né? Imagina o tamanho dos tanques rede no mar. Então, o tanque rede, né? Essa, ele foi, ele nasceu, ele foi concebido pra ser utilizado em represa, em lago, em reservatório, né? Enfim, onde tiver uma grande concentração de massa de água disponível, né? Esse é o local disponível, esse é o local perfeito pra você trabalhar com o tanque rede. Agora, vamos lá. Imagina, imagina aqui comigo agora. Imagina como seria uma área rural, tá? Onde houvesse a possibilidade de você utilizar essas duas estruturas produtivas. Será que é possível isso? Sim, é possível. Vou dar um exemplo. Eu atendo um pessoal aqui, tem uns clientes aqui em Goiás aqui, que eles têm água demais na propriedade. É demais que eles têm água lá na propriedade deles. Tem um rio passando lá dentro da propriedade, né? E aí, o que que acontece? Essa água, né? E sai de dentro de nascente. Lá sai de dentro de nascente, lá na própria propriedade, lá na própria propriedade deles. E aí, praticamente, forma um rio ali, um cano de 300, num sustento tanto de água que eles têm passando lá dentro da propriedade. Claro, eles trabalham com irrigação, trabalham com agricultura, trabalham com pivô, aquela coisa toda. Então, eles têm os viveiros escavados, né? Tem lá nove viveiros escavados. Eles fizeram uma estrutura de estufo também, para trabalhar com a agricultura e recirculação. Mas eles também têm lá umas dez represas lá, assim. Represa grande mesmo, que abastece os pivôs. Represa aí de 20 hectares de lâmina d'água. Com uns oito, dez metros de profundidade. E a intenção é o quê? Colocar tanque de rede lá. Então, imagina, na mesma propriedade, eu posso trabalhar com três estruturas produtivas diferentes. A gente já está trabalhando com duas. Em breve, a gente entra aí nos tanques rede nessa mesma propriedade. Claro que você não vai encontrar isso todas as vezes, nem sempre, né? Ou você encontra... O mais comum é ou você encontrar uma área disponível para você utilizar viver escavado, uma área disponível para você utilizar para produção em tanque de rede. Dificilmente você encontra uma área que dá para trabalhar com duas ou três estruturas produtivas ali. É possível? É possível. É provável? É menos provável um pouquinho. Mas você pode encontrar também. Eu que sou uma pessoa que prefere bastante a gente fazer somente a engorda no tanque rede, eu prefiro até, se for possível, fazer uma recria no viver escavado para depois jogar ali o juvenil, o juvenilzão ali no tanque rede, eu até prefiro fazer isso daí. Então eu teria as duas estruturas produtivas na mesma área, tá certo? Já dei mais umas informações aí, né? Já dá para os dois trabalharem juntos. E aí talvez você pode perguntar o seguinte, né? Paulo, o que vale mais? Produzir em tanque escavado ou produzir em tanque rede? Se você parar para pensar assim, no frigorífico, por exemplo, eu estava negociando uma venda de peixe hoje aqui. Eu estava fazendo o produtor encontrar com o consumidor. Não é que eu estava negociando, eu estava fazendo o encontro deles. Porque eles ligam para mim, Paulo, preciso vender meu peixe, para quem que eu vendo? Aí eu, está procurando, está procurando comprar peixe? Então, claro, ele está querendo vender peixe. Então eu passo esse... Eu vou agindo como um cupido da piscicultura aqui. Tá certo? Então, olha só. Hoje a gente tem um preço, está pagando média aí R$7,50, R$8,00 na tilápia, por exemplo. E aí R$8,50, R$9,00 nos peixes redondos. Se o comprador está pagando esse mesmo valor, não importa se ele está vindo de tanque rede ou se ele está vindo de viver escavado. Então vai valer a mesma coisa, né? A diferença é o seu custo de produção até chegar lá naquele momento, trabalhando em cada uma das estruturas produtivas. E aí, olha só. Ambas as estruturas, elas têm resultados interessantíssimos. Porque depende mesmo, na verdade, do que você tem disponível para poder trabalhar e do quão compromissado você está com os seus resultados. Eu já falei aqui, cada um tem o resultado que merece de acordo com o comprometimento que ele aplica ali naquela atividade. O seu resultado está 100% relacionado com o seu comprometimento, com aquilo que você está fazendo. Se eu estou aqui há dois anos falando e eu continuo tendo pessoas entrando e passando e entrando nos meus treinamentos, nos meus cursos, é porque os resultados estão mostrando o meu comprometimento aqui com essa atividade, com essa transferência de informação aqui para vocês. Então, olha só, a produção nos tanques rede, ela pode te entregar mais produtividade por área do que ali no viverescavado. Num ciclo de produção talvez mais rápido, mas num custo de produção também mais elevado. Simplesmente pela questão que eu falei ali anteriormente, dependência exclusiva de alimento comercial, da ração. Já do outro lado, o viverescavado, ele pode entregar uma produtividade um pouco menor por área, porém com um custo de produção menor também, em ciclos produtivos iguais ou até superiores ao do tanque rede. Por quê? Porque no viverescavado você consegue controlar os parâmetros da qualidade da água. Então, na minha opinião, você pergunta assim, na minha opinião, como eu já disse várias vezes aqui, o que vai ser melhor? Vai depender do que você tem disponível na sua propriedade, vai depender do que você tem disponível na sua propriedade, ou do seu local de produção, ou do mercado que você quer atingir. Vai depender dessas coisas aí. E não adianta querer bater o martelo e falar que é uma coisa só não, que são várias, tá? A análise, ela tem que ser sistêmica. Outra coisa, tem espécies que são extremamente adaptadas às duas estruturas. Outras espécies vão melhor em uma ou vão melhor em outra, né? Então, tem essa necessidade, realmente, no seu planejamento, no seu projeto de produção, você ter essa organização, olha, eu vou trabalhar com essa espécie aqui, porque essa espécie é a que o mercado quer, eu tenho facilidade em aquisição de alevinos, eu tenho facilidade de ração para essa espécie aqui, então eu vou trabalhar com ela. Mas eu tenho a possibilidade de trabalhar com o tanque-rede. Será que vai bem tanque-rede? Será que vai bem viverescavado? Então, isso tem que estar no seu planejamento. Lá no seu planejamento você já tem que estar com isso aí definido, ok? Eu tenho alunos, por exemplo, no Pará, no Rio Grande do Sul, em Goiás, que fazem um trabalho muito bacana com viverescavado, né? Porque aplicaram o método dos quatro ases da piscicultura. Gente que produzia cinco toneladas em um hectare, hoje está passando de 30, 40 toneladas em um hectare. Nos tanques-rede também, né? Poucas mudanças fizeram alteração no resultado de vários clientes, vários alunos tiveram resultados potencializados por isso. Por quê? Porque seguiram o método, né? E sempre estão em contato comigo. Qual que é a diferença de você ser o meu aluno? É que você segue o meu método e você vai estar em contato direto comigo. Essa é a grande diferença. Aqui a gente está fazendo, eu estou aplicando o meu método em você todos os dias. Todos os dias da maratona eu estou aplicando o meu método aqui para você. Estou te passando essa informação, esse conteúdo. Mas o nosso contato não é tão direto igual tem com os meus clientes e com os meus alunos. Então, essa é a diferença. Quando você se torna um aluno do Psicultura na Prática. Ou de qualquer outro treinamento meu, mentoria, enfim. É isso aí. Beleza. Talvez você possa até pensar assim. Nossa, eu já vi uns vídeos seus, eu já vi uns vídeos na internet, já vi no Globo Rural, por exemplo. Nossa, produzir tanque rede é difícil demais. Tem que entrar na canoa, eu não sei nem nadar. Tem que entrar na canoa, tem que remar. Tem vento, tem chuva, tem sol. Caramba, o que eu faço? Aí eu te respondo, olha, é bem assim mesmo. Quem trabalha com tanque rede aí fala. Tem isso tudo. Tem sol, tem chuva, tem vento, tem lontra, tem pássaro, tem jacaré, tem sujeira, tem mexilhão dourado, né? Que impede a renovação da água. Mas é uma atividade econômica e pode sim te trazer um rendimento bastante satisfatório. A maior produção de tilápias em tanques rede hoje no Brasil vem da produção realizada em tanques rede. Os maiores projetos aí, dos maiores grupos no Brasil que eles produzem é de tilápia em tanque rede. Eu estava fazendo licenciamento de grupo aí que trabalha com 5 a 8 mil toneladas de tilápias por ano. Tá certo? 5 a 8 mil toneladas de tilápia por ano. E não é um grupo só não, são vários que trabalham desse jeito. E eu estou falando do Estado de Goiás, que é décimo produtor no ranking nacional. Aí eu vou lá para São Paulo, aí eu começo a atender produtor lá que faz 20, 30 mil. Aí eu vou para Minas, 20, 30 mil toneladas por ano. E aí você começa a ver, caramba, tanque rede é interessantíssimo. Mesmo com sol, mesmo com chuva, mesmo com mexilhão dourado, mesmo com vento, mesmo sem você saber nadar, mesmo tendo que limpar o tanque, mesmo tendo que fazer todo o manejo ali possível. Tá certo? Tendo que entrar na canoa e pegar marola, enfim. É muita coisa. Mas dá um resultado muito bacana para você. E aí, olha só. O que a gente pode pensar assim? Ah, tá, mas produzir e viver escavado, você está falando desse tanto aí. Produzir e viver escavado não dá tanto dinheiro, talvez, né? Olha, o que eu aprendi nesses 41 anos aqui? Você pensa assim, olha, quem dá dinheiro mesmo, e eu já falei isso aqui outras vezes, quem dá dinheiro é pai e mãe, e avó e madrinha, tá? Ou você rala, ou você se dedica mesmo, faz um serviço bem feito, ou você não vai receber pelo seu esforço e pela sua dedicação, entendeu? Sempre que você entender que você é bom para resolver um problema de uma pessoa, você vai ser sempre bem remunerado por isso. Por exemplo, eu não teria essa quantidade de alunos que eu tenho se eu entregasse um treinamento ruim. Eu não teria a quantidade de mentorados que eu tenho se eu entregasse uma mentoria ruim. Eu não teria a quantidade de serviço de licenciamento ambiental que eu tenho se eu entregasse um serviço ruim. Se eu não apresentasse todo mês, todo dia, toda semana, algum resultado, olha aqui, mais um licenciado. Olha aqui, mais um licenciado. Só hoje eu fiz mais dois processos de licenciamento. Então, olha aqui, na minha opinião, viver escavado tem muita vantagem, sim, muita vantagem. Como bem-estar animal, melhor. Custo de produção um pouco menor. Lembra que eu já falei do alimento natural, que você trabalha com adubação, enquanto o peixe não está comendo a ração, ele pode estar comendo ali o alimento natural. Controle da qualidade da água, devolução de uma água de melhor qualidade para o ambiente. Facilidades, talvez, em relação ao licenciamento ambiental. Se você se enquadra em limites menores ali, portes menores, às vezes você consegue emitir uma licença na mesma hora. Se você está em limites maiores, claro, portes maiores, você vai ter um processo mais demorado, isso é indiscutível. Uma coisa é eu rasgar uma folha, outra coisa é eu rasgar um caderno inteiro. Quanto mais difícil for, mais demorado vai ser, para poder conseguir atingir aquele objetivo também. O que mais aqui que eu separei para vocês, vamos lá. Vazio sanitário. Vazio sanitário também, para viver o escavado, ele é mais... Você tem facilidade de fazer. Diferente do tanque rede, você tem um pouco de dificuldade de fazer vazio sanitário, porque às vezes o seu ambiente, ali onde você está produzindo, ele já tem, por exemplo, a presença do mexilhão dourado. Ah, eu vou deixar o tanque de fora, uma semana acabou o mexilhão dourado ali no meu tanque. Daqui a hora que você entra na água, ele já está lá de novo, ele já entra, né? Enfim, aí é manejo, aí é trabalho, aí é você organizar e preparar a sua produção. Tanque rede também tem muitas vantagens. Ciclo mais rápido, maior facilidade na observação do comportamento animal, produtividade maior, escalonamento mais bem definido, né? Várias espécies no mesmo local e sem misturar. Então, você tem ali um policultivo sem estar misturado, né? Então, eu tenho um tanque aqui dessa espécie 1, um tanque da espécie 2, um tanque da espécie 3, na mesma fileira, né? Disponibilidade se você usar grandes massas de água, né? Que estão nos reservatórios de hidrelétricas, por exemplo. Essas são algumas das vantagens da produção de peixe em tanques rede. Então, como eu sempre, sempre, sempre digo, vai muito daquilo que você quer, do que o seu mercado quer e com aquilo que você tem disponível. Então, vai depender, vai depender de uma análise sistêmica, né? De você chegar, olhar e conversar com o técnico, conversar com outros produtores aí e fazer acontecer, tá certo? Existe, então, estrutura produtiva perfeita, Paulo? Quase que existe. Por que quase? Porque tem que ser primeiro aquela que vai se adequar à sua realidade e vai se encaixar exatamente com aquilo que você procura. e precisa desenvolver a sua atividade. E mesmo assim, mesmo assim, sempre vai ter um jeito de melhorar aquilo que você possui. Então, ela não é perfeita, mas ela é possível melhorar aquilo que você possui, ok? Toda essa organização que eu estou te explicando aqui, de estrenchando o viver escavado e tanque rede aqui pra você, precisa estar lá dentro do seu planejamento, tá? Precisa estar dentro do seu projeto de produção. Precisa de uma visita técnica lá, pra alguém explicar, pra alguém desmiuçar isso aí pra você, tá certo? Por quê? Porque a hora que você vai com essa visão técnica, a hora que eu chego numa psicultura, com essa visão que eu tenho, graças a Deus, 20 anos de experiência aí praticamente, a gente consegue identificar os pontos principais, a gente consegue identificar onde que é possível melhorar, e a gente monta um planejamento pra isso acontecer. E a gente acompanha pra isso acontecer também, entendeu? Então, realmente, isso precisa estar no seu planejamento, você precisa estar lá. Se está precisando de uma consultoria dessa, entre em contato, entre em contato pra gente poder conversar. Quando que vai ser melhor pra você usar viveira escavado? Quando a sua área disponível for favorável pra esse tipo de estrutura. Pronto. Da mesma forma, o tanque rede. Quando que vai ser melhor eu usar o tanque rede? Quando a sua área disponível for pra você utilizar essa estrutura. Não tem por que você pensar em outra coisa. Se você tem lá um lago gigante enorme na sua frente, uma represa hidrelétrica enorme, não tem por que você olhar pra mim, igual eu já escutei isso algumas vezes, se você olhar pra mim e falar assim, nossa, um lago enorme desse daqui, eu vou fazer um monte de tanque aqui na beirada desse lago aqui, e de repente bombear água desse lago pra poder abastecer lá. Primeiro que você não pode fazer o tanque de nappi, né? Já começa disso daí. Segundo, você vai estar na cara do gol. É só você bater e empurrar a bola pra dentro. Que é o quê? O tanque rede, a estrutura flutuante lá nesse lago. Agora, aí você tem uma área bonita lá, 2, 3 hectares de terra lá, com 5% de declividade ali, daquela coisa mais linda, bacana, pra fazer viver escavado. Aí você olha assim, me chama lá e fala assim, nossa, Paulo, que vontade de fazer uma represona aqui, de repente pra poder colocar tanque rede. Então, aí até que, até que se você conseguir fazer toda a movimentação de terra necessária aí, ter profundidade, ter altura de talude, enfim, você vai gastar um dinheirão da pega nesse negócio aí. Até que você faria, mas de repente o negócio tá lá prontinho pra você fazer uma sequência de viver escavado, água por derivação, né, por gravidade, o terreno favorecendo, facilidade de acesso, enfim. Faz aquilo que você tem disponível, a área sua tá disponível pra aquilo. Às vezes a falta de orientação faz você fazer essa escolha errada, né, mas é por isso que a gente tá aqui, pra poder desmistificar e destrinchar essas opções por tipos de estruturas produtivas diferentes, ok? Então, o terreno disponível, a área disponível, que vai dizer qual das duas estruturas produtivas é melhor pra você. E o seu técnico, o seu técnico, olha o seu técnico aqui, o seu técnico tá te dizendo isso aqui já. No meu treinamento eu te digo isso, nas minhas consultorias eu digo isso, com os meus alunos eu converso isso com eles, né.